Oi gente, aqui é a Pitty e esse é mais um episódio do podcast Pitty no Japão, que é um canal para falar sobre cultura, arte, questões contemporâneas e também os meus devaneios pessoais sobre o Japão. Se você me acompanha lá no Instagram, sabe que vira e mexe eu falo de lixo. Sim, lixo acaba sendo um assunto recorrente porque além de ser um assunto comum a todos nós, afinal todo mundo gera lixo, aqui no Japão a gente encontra certas questões e particularidades que eu acho importante levantar. Uma delas é que o Japão é o segundo maior gerador de lixo plástico per capita do mundo, ficando somente atrás dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, o Japão exibe um índice de reciclagem de lixo plástico de 86%, que é considerado muito alto. Mas como será que essa cifra é composta? Nesse episódio então, além de falar sobre o que está por trás desse percentual altíssimo de reciclagem e também sobre a obsessão dos japoneses por plástico, eu quero falar de algumas iniciativas bacanas que eu andei vendo por aqui, que podem trazer uma luz no caminho para a sustentabilidade. Se por um lado a gentileza, a educação e os hábitos de higiene dos japoneses impressionam qualquer um que vem aqui para o Japão. Por outro, a quantidade de lixo que a gente produz aqui também pode ser chocante. Nas lojas de departamento, por exemplo, a gente vê aquelas caixas lindas de doces e quando a gente abre uma caixa dessas, cada uma das 30 bolachinhas que está ali dentro elas estão embaladas em pequenos pacotinhos de plástico e ainda são separadas internamente por divisórias de plástico para que cada bolachinha fique muito bem acomodada sem o risco de quebrar. Afinal, a forma como se apresenta um presente aqui é sagrada. E nos supermercados a gente vê bananas ou pimentões avulsos embalados num saquinho ou num filme plástico e dependendo do tipo de fruta ou legume, além de estarem embalados em plástico, eles também vêm protegidos por aquela redinha de espuma feita de polietileno que também é um tipo de plástico. E se a gente compra um potinho de sorvete na loja de conveniência, automaticamente os atendentes do caixa vão colocar uma colher de plástico protegidinha por uma embalagem de plástico, muitas vezes sem perguntar se a gente vai precisar de colher. E vamos então falar das sacolinhas? Uma reportagem do Washington Post de 2019 diz que cada pessoa no Japão usa de 300 a 400 sacolinhas plásticas por ano, o que dá praticamente uma sacolinha nova por dia, num total de cerca de 40 bilhões de unidades. As sacolas plásticas, que já foram banidas em muitos países, só muito recentemente ganharam um espaço de discussão na agenda do governo japonês. Na última reunião de cúpula do G20, que foi feita aqui no Japão, na cidade de Osaka, em junho do ano passado, o Japão apresentou a proposta de começar a cobrar pelas sacolinhas dos supermercados. O valor vai poder ser definido por cada estabelecimento, sendo que a cobrança mínima é de 1 iene, equivalente hoje a 5 centavos de real. Essa medida vai começar a valer obrigatoriamente a partir de julho desse ano, e eu vejo aqui que alguns supermercados de Tóquio já começaram a cobrar pela sacola de plástico. Mas, honestamente, eu acho que 1 iene não pesa tanto assim no bolso das pessoas e eu não sei se essa medida vai ter um impacto muito grande, mas vamos esperar para ver. E falta falar aqui das garrafas PET. No Japão, praticamente em cada quarteirão, a gente encontra pelo menos uma máquina automática de bebidas. E eu antes achava o máximo poder contar com tanta conveniência na hora de comprar uma água geladinha quando está aquele calor, ou mesmo um chá quentinho num dia frio, porque sim, essas vending machines oferecem bebidas quentes no inverno. É o máximo, então eu sempre fui meio deslumbrada com essa onipresença das máquinas, só que com o tempo eu comecei a me questionar, onde é que esse lixo todo vai parar? Só para vocês terem uma noção do quão gigante é esse universo dessas máquinas automáticas, para cada 25 habitantes no Japão, existe uma máquina em pleno funcionamento. O abastecimento aqui não para, são mais de 22 bilhões de garrafas PET produzidas por ano no Japão, o que dá uma média de quase 180 garrafas por habitante por ano. É o equivalente a praticamente uma garrafinha a cada dois dias. E para quem quer conferir mais sobre essa obsessão por plástico que a gente vê no Japão, dá uma olhada no perfil de Instagram chamado Plastic Obsessed Japan. Lá vocês vão ver vários exemplos do que eu estou falando. Um dos posts mostra um flyer de propaganda desses que enchem as caixas de correio aqui, dentro de um ziplock, que é aquele saquinho de plástico com fecho, que geralmente a gente usa para congelar sobra de comida, sabe? Então, aqui esse saquinho protege um panfleto, que muito provavelmente vai parar na lata de lixo. Daí, vendo todo esse cenário que é preocupante, saber que 86% de todo o lixo plástico coletado no Japão é reciclado sempre me confortou, ainda que só um pouquinho. Até porque reciclagem não é exatamente uma solução, já que o plástico pode ser reciclado até um certo limite. E, de uma forma ou de outra, o plástico de uma garrafinha PET, por exemplo, leva em torno de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Mas esses 86% são considerados um índice altíssimo, e com certeza impressiona e consola muita gente. Só que aqui chegou a hora de entender como é que esse índice é composto. Do total de lixo plástico coletado, só 14% é reciclado e transformado em novos produtos aqui no Japão, sendo que a maior parte, 58%, vai para o que é chamado de reciclagem termal, ou seja, o plástico é incinerado num processo que gera aquecimento e energia. Essa reciclagem termal é possível porque o plástico é derivado de petróleo, então ele queima muito fácil e produz bastante energia. Só que é um processo que também tem os mesmos impactos negativos dos combustíveis fósseis em relação à poluição e ao aquecimento global. Esse impacto é tamanho que outras nações desenvolvidas não reconhecem a reciclagem termal como um tipo de reciclagem. E a parcela que falta para compor os 86% são os 14% de lixo plástico que o Japão exporta para ser reciclado em países pobres da Ásia, como Tailândia ou Vietnã. Antes, o Japão exportava boa parte do lixo plástico para a China, que usava esse plástico como base para alguns tipos de produtos, inclusive roupas. Mas no fim de 2017, o governo chinês passou a banir a importação de lixo plástico não industrial e também outros tipos de lixo por conta da poluição e de problemas de saúde relacionados a esse processo todo. E essa decisão da China acabou despertando uma crise mundial no setor de manejo de lixo porque a China era um dos maiores importadores desse mercado. Além do Japão e dos Estados Unidos, a Coreia do Sul também sofreu bastante impacto com a perda da China como comprador de lixo e isso acabou sendo um empurrão para o governo coreano anunciar medidas banindo a produção de garrafas plásticas coloridas e PVC, que são materiais difíceis de serem reciclados. E a Coreia do Sul também quer banir completamente copos descartáveis e canudos plásticos até 2027, sendo que a meta é reduzir a produção de lixo plástico pela metade até 2030. O antigo secretário do meio ambiente da Coreia do Sul chegou a dizer na época do anúncio dessas medidas que para resolver a crise do lixo plástico, a sociedade como um todo precisaria mudar as formas de produção, de consumo, de reciclagem e até mesmo a cultura, o que me parece bastante coerente. E indo nessa mesma linha, países europeus e o Canadá estão aprovando medidas para banir o uso de plástico descartável até 2021. Só que no Japão a meta é um pouco mais modesta. O governo japonês se comprometeu a reduzir em 25% a produção anual de lixo plástico até 2030. Do plástico que não entra na coleta seletiva no Japão, é importante falar aqui do lixo que vai parar nos oceanos. Segundo o Ministério Japonês do Meio Ambiente, de 20 a 60 mil toneladas de lixo plástico descartado no país vão parar no mar. E quem sofre com um mau descarte de lixo não é só a vida marinha. Vocês devem conhecer ou ter ouvido falar de Nara, cidade perto de Kyoto, que é famosa pelos viadinhos fofos que ficam andando soltos pela cidade, onde são considerados animais sagrados. Lá em Nara, esses animais ficam circulando entre os turistas que podem comprar biscoitinhos para alimentá-los. Pois bem, no ano passado, saiu a notícia de que num período de quatro meses, entre março a junho, 14 servos do Parque de Nara tinham sido encontrados mortos. E aí foram investigar as causas e viram que no estômago de nove deles encontraram um volume muito grande de plástico, sendo a maior parte de sacolinhas e embalagens de comida. Um dos animais tinha comido mais de quatro quilos de plástico. A mídia, na época, caiu em cima do mau comportamento dos turistas, mas convenhamos, né? A má conduta das pessoas é só uma peça nesse cenário que é muito mais abrangente. E o que será que pode explicar essa adoração por plástico que os japoneses têm? Bom, aqui vai uma análise minha a partir do que eu vivencio aqui no Japão e também a partir das pesquisas que eu faço sobre cultura japonesa. E eu acho que tem dois pontos importantes sobre essa questão. Um deles é o que chamamos em japonês de omotenashi, que pode ser entendido como o espírito de hospitalidade dos japoneses. Quem veio pra cá já sabe, tá na alma dos japoneses, prezar por um bom atendimento, um bom serviço, sempre pensando nas necessidades das pessoas, nos mínimos detalhes. Rola uma preocupação muito forte com preparativos e soluções, tudo pra agradar e surpreender o cliente, sempre com conforto, conveniência e praticidade. Essa é uma das coisas que mais me encantam aqui no Japão, tanto que lá no blog eu conto várias histórias de omotenashi. Mas, paradoxalmente, eu acho que o omotenashi é também um dos geradores desse lixo excessivo. Se a gente compra um presente pra alguém, é bem comum que o vendedor da loja coloque uma sacola extra dentro da sacola que eles vão colocar o presente, pra que a gente tenha uma sacola intacta e impecável na hora de oferecer esse presente. Outro exemplo que a gente vê é quando chove, e a maioria das grandes lojas, museus, centros comerciais, eles deixam à disposição saquinhos plásticos logo na entrada pra gente embalar o nosso guarda-chuva, pra que ele não fique pingando dentro do estabelecimento ou pra que ele também não fique molhando a nossa roupa. E também quando chove, muitos lojistas têm o costume de embalar a sacola de papel da loja com uma proteção plástica. Basicamente, eles colocam uma sacola dentro de outra sacola. Eu vejo que o plástico e essa cultura do descartável apareceram como solução pra resolver essa preocupação com o omotenashi, isso em meio ao rápido processo de industrialização, ocidentalização e o boom econômico do Japão no pós-guerra. Sabe quando a gente vai nos restaurantes japoneses mais tradicionais e chegando lá a gente recebe uma toalhinha úmida pra gente limpar as mãos antes da refeição? Essa toalhinha é chamada de Oshibori e faz parte do serviço sensacional que a gente encontra aqui no Japão. Imaginem que a gente tem o que 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 tem